Dica que salva, um balãozinho. Nesse vídeo vamos falar tudo que você precisa saber sobre pintura de piscinas. Bora para o vídeo? Muita gente tem nos perguntado sobre o que a gente acha de pintar a piscina ao invés de revestir. Por isso, a gente vai destrinchar aqui tudo sobre o assunto e falar das vantagens e desvantagens dessa solução. Para isso, vamos começar falando sobre qual produto que normalmente é utilizado para isso. E este é o esmalte poliuretano... Poliuretano... Bicomponente... Bicomponente... Impermeabilizante... Sim, impermeabilizante. Isso aí, Erick. Obrigado, viu? Na verdade, impermeável. Impermeável. Ele pode ser usado tanto em piscina de concreto quanto em piscina de fibra. Nenhum fabricante e nem nós indicamos a aplicação desse produto por cima de revestimentos antigos, ok? Vamos ao custo. Um produto deste, com 4,5 litros, possui um rendimento de 13 metros quadrados. Então, uma piscina de 5 de comprimento por 4 de largura por 1 de profundidade, que possui ali uma área interna total de parede e piso em torno de 38 metros quadrados, será utilizado 3 galões com um custo médio total de R$ 1.290. Tem fabricante que fala que esse produto substitui, além dos revestimentos, a impermeabilização, ou seja, ele garante a estanqueidade da piscina. Nós não acreditamos que isso seja durável. Então, recomendamos que mesmo que você opte pela pintura, faça antes a impermeabilização. Dessa forma, você garantirá a estanqueidade da sua piscina. No caso da aplicação somente da tinta, o fabricante indica que o produto tem uma vida útil de 2 anos, podendo durar mais. Então, tenha atenção caso escolha esse tipo de pintura. No caso de aplicação somente da tinta, o fabricante indica uma vida útil de estanqueidade de em torno de 2 anos, podendo durar mais. Então, tenha atenção caso seja essa a sua escolha. O grande segredo para a aplicação da tinta está na preparação. E essas preparações são A superfície da piscina deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem e restos de pintura velha, caso seja uma repintura. Agora, se a piscina for de concreto novo, respeite ali a secagem entre 28 e 30 dias, no mínimo. Após a cura do concreto, deixe a piscina com água durante 15 dias, esvazie e deixe secar bem antes de aplicar a pintura. Com isso, a gente chega a grande vantagem na utilização desse produto, que é a economia, hein? A outra vantagem é o tempo de execução, que normalmente é de 3 dias, uma vez que o que é sugerido é um espaço de 6 a 8 horas entre demãos. E são necessários 3 demãos, então 3 dias está resolvido. As desvantagens, tá? A primeira é a manutenção, que deve ser feita a cada 2 anos. Ou seja, esse é um produto de baixa durabilidade, hein? Outra desvantagem é a estética. Uma vez que você fica preso ali a apenas duas opções de cores de revestimento, que é azul ou branco. No caso da utilização de outros tipos de revestimento, você terá uma infinidade de possibilidades. Ainda tem a questão dos cuidados que você deverá ter na utilização da sua piscina. Uma vez que existem produtos químicos que danificam a pintura, além de riscos de perfuração da pintura da piscina, ocasionando vazamentos. Vamos à dica que salva! Encha a piscina com água somente após 72 horas de cura do produto. Porém, o tratamento com o cloro deve ser realizado somente 7 dias após o enchimento, hein? Gente, esse vídeo foi bom pra você? Comenta aqui que fazemos questão de responder. E compartilhe com os amigos. Um forte abraço e até a próxima!